Com a gente não tem caô Saia da frente, que a culpa é muita gente Saia da frente, que a culpa é muita gente Quero ver geral, você é no monte Saia da frente, que a culpa é muita gente Saia da frente, que a culpa é muita gente Quero ver geral, você é no monte Saia da frente, que a culpa é muita gente Saia da frente, que a culpa é muita gente Música Música